Boa pergunta. Isso daí só você vai conseguir responder. Tipo assim, o que que eu faço? Quando eu lancei as nossas kitnets, a gente tinha sete vagas, né? Que eram todas. E aí eu lancei a um preço de 750 reais na época, se eu não me engano. E alugou a primeira, pô. Alugou a primeira, já teve procura pra segunda. Terceira, a segunda, acho que foi pra 800. A terceira, a quarta, 850. Vai ter uma hora que você vai ver que a procura vai dar uma... Aí você dá uma segurada. Até porque, na média, na minha cidade, era 500 reais um aluguel de uma casa de um dormitório. E lá, você por 900, 850, achava casa de dois dormitórios com garagem. Com garagem. Então, não se baseia pelo que tem na sua cidade. Se baseia no que vai respondendo os seus anúncios, cara. É isso, você vai sentir, tá? Então, meu, você tá com uma unidade só vaga, pô, dá uma subidinha. Às vezes, você não aluga porque o valor tá...